Só fora que eu vi como ele tinha um carinho muito especial por mim. E como que foi essa aproximação, depois do Big Brother? Ah, essa aproximação com o Pedro? Sempre a gente... Pedro, olha... Íntima, querida! Não, desculpe, do Vial. Não, gente, assim, hoje é uma pessoa que tá casada, tá com filhos e tal. Mas naquela época foi só um beijo que a gente... Foi só um beijo, gente? Foi só um beijo. E foi legal, foi ótimo. Foi quando eu lancei meu livro, o filme Depressão e Depótese. Lembra que em 2012 teve o filme? E aí eu fui pra Cannes, aí eu voltei de férias. Aí a gente se encontrou num porcão da época, ele tava lá, e aí rolou um beijinho e pronto. E a gente tem essa foto marcada na nossa história, que tá na internet, né? A foto de nós dois, bem novinha também. Eu julgando que teria um baita do... Mas você chegou a se apaixonar? Tipo, teve um momento, você falou... Porque ele é um tipão. É, não, eu sempre gostei. Por que não? Teve um apaixonante aí? Eu sempre tive um amor platônico, assim, em relação a homens mais experientes. E eu tinha uma admiração muito grande por ele, né? Não era um amor platônico pra mim, assim.